Dominique, sextou no esporte, vamos falar de Europa League? Bom dia! Bom dia Maria, bom dia pra você aí de casa, sextou com um final garantido, definido da Europa League. Nesta quinta-feira aconteceu a semifinal da competição e Sevilha e Juventus proporcionaram um jogo emocionante e que foi decidido na prorrogação. Bora ver como é que foi essa partida. Um estádio pintado de vermelho e uma pequena faixa preta e branca. O campo do Sevilha foi tomado de esperança em mais uma final. Os primeiros ataques foram do clube italiano. Fadioli cruzou e Gatti obrigou Bono a expalmar o susto pra longe. Mas o que era um par de Juventus, o Chesney, ele parou a cabeçada de Ocampos e repetiu a dose no chute de Acunha. Só o vencedor da partida estaria na decisão e a trave jogou de zagueiro para o Sevilha nesse chute de Kim. Um jogo franco em que o time espanhol não conseguia passar por Chesney. A equipe italiana levava perigo nos contra-golpes, como no chute de Rabiot. Na bola cruzada na área, o brasileiro Bremer tentou de cabeça. Até que Vlaovic, que havia acabado de entrar, misturou físico e técnica pra deixar a Juve na frente, 1 a 0. Numa disputa tão equilibrada, o Sevilha conseguiu buscar o empate com Sussu, de fora da área. Sussu ainda tentou um segundo, mas Chesney foi buscar. E defendeu com o pé quando foi preciso. E depois evitou o gol na cabeçada de Enesiri. O jogo foi pra prorrogação. A virada espanhola veio com 4 minutos. Cruzamento da esquerda e Lamela mandou no canto. Sevilha 2 a 1, no estádio Ramon Sanches Bisruan, foi a loucura. A Juventus insistiu até o fim, mas valeu a tradição. O Sevilha está de volta a uma final da Liga Europa, pela sétima vez. Na final, o Sevilha vai encarar outra equipe italiana, a Roma, que segurou o empate em 0 a 0 com o Bayern Leverkusen na Alemanha. O título da Europa League será decidido no dia 31 deste mês, em Budapeste, na Hungria. Então, já temos a final definida. Sevilha e Roma se enfrentam no dia 31 de maio, em Budapeste. E final de semana vai ser de muito futebol. Pelo Brasileirão Série B, os três catarinenses vão a campo. Como está aparecendo aqui, o Havaí joga com o Atlético Goianiense, hoje, 9h30 da noite. Aí, no domingo, tem Chapecoense e Juventude, 11h da manhã. E o Criciúma joga com o Ceará, no estádio Heriberto Wilson, 3h30 da tarde. E olha só, o Havaí que precisa dessa vitória. A equipe está na 14ª colocação, com 6 pontos. O time vem de uma goleada de 4x1 para a Chapecoense e tem 4 derrotas e 2 vitórias no campeonato. No jogo de hoje, o time tem um elemento novo. Vai ser o primeiro comandado pelo técnico Gustavo Mourínigo. E a gente, claro, continua acompanhando e traz todos os detalhes para vocês. E no domingo, é a vez do Criciúma entrar em campo. A Manu vai contar para a gente como é que está a expectativa por lá. E também sobre a punição do Ceará, que vai dar à torcida do Tigre a possibilidade de ocupar o setor visitante. Bom dia, Manu! Oi, Dominique. Nessa sexta-feira, o campo aqui do estádio Heriberto Wilson já está em preparação para o jogo que acontece no próximo domingo, às 3h30 da tarde, contra o Ceará. Dessa vez, vai ter uma diferença aí no jogo, porque só vai ter a torcida do Criciúma. O Ceará foi penalizado por conta de uma confusão que aconteceu no ano passado contra o Cuiabá, na Arena Castelão. Os torcedores invadiram o campo. Com isso, eles vão ficar sem torcida. O time cumpre três jogos com os portões fechados e três somente com mulheres e crianças. Então, no próximo domingo, a torcida do Criciúma vai poder ocupar qualquer lugar aqui do estádio Heriberto Wilson. A expectativa é grande para mais esse jogo aí no próximo final de semana. Volto com vocês! E também no domingo, a Chapecoense vai a campo. A equipe que vem embalada da segunda vitória consecutiva na Série B do Campeonato Brasileiro. O repórter Filipe Bastos tem os detalhes. Fala, Filipe! Fala, Domi! Chapecoense que quer fazer bonito diante do torcedor no próximo domingo, 11 horas da manhã, quando recebe o Juventude na Arena Condá. A Chapecoense ocupa a oitava colocação, com oito pontos conquistados em seis jogos. São duas vitórias, dois empates e duas derrotas até agora na Série B do Campeonato Brasileiro. Verdão do Oeste que quer embalar de vez na segunda divisão nacional e quer conquistar essa segunda vitória consecutiva, já que venceu na semana passada o Havaí na ressacada em Florianópolis. Agora, outro destaque importante também é a expectativa de público, viu? A direção do clube quer casa cheia no próximo domingo, 11 horas da manhã. Agora, mudando um pouco de assunto, vamos falar da equipe do Falcões do Oeste, que participam da primeira Copa Sul de Handball em cadeira de rodas, competição que vai ser realizada na cidade de Marechal Cândido Rondon neste sábado. Além dos chapecoenses, irão participar da competição equipes do Paraná, da cidade de Cascavel, São Miguel do Iguaçu e São Carlos de São Paulo. A competição vai servir de preparação para o Campeonato Brasileiro, que vai ser realizado em agosto no município de São Paulo, capital. Fica o registro também dessa equipe aqui do Oeste, que vai participar dessa competição Sul Handball em cadeira de rodas. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Felipe. E também no final de semana tem Série C. As duas equipes catarinenses entram em campo no sábado. O Figueirense joga contra o Aparecidense, 4h30 da tarde. E o Brusque joga no estádio Rei Pelé contra o CSA, 7h da noite. Agora a gente fala de basquete. Em busca do Final Four, o basquete de Blumenau inicia hoje a disputa dos playoffs do Campeonato Brasileiro. Por isso que o PC está chegando por aqui com todos os detalhes. PC, hoje o jogo é fora, né? Boa tarde. Boa tarde, Domi. Boa tarde a todos. O jogo é fora de casa, é o jogo 1. Confronta o melhor de 3 dos playoffs. Será contra Santos, na Arena Santos, logo mais, 19h30. Com uma segunda melhor campanha da fase classificatória, a equipe Blumenauense, o basquete Blumenau, terá vantagem de fazer a segunda partida, a partida de volta, em casa, no ginásio do Galegão, no dia 29 de maio. E se precisar, o jogo 3 também será em Blumenau, no dia seguinte. Em disputa, uma vaga na fase decisiva. E dos oito times da competição, os dos oito times vivos da briga, que seguem na competição, apenas um. Garante vaga na elite do basquetebol brasileiro. Uma vaga em disputa para a próxima edição da NBB. Domi. E PC, o BFB, o basquete feminino, foi a quadra ontem, né? Voltou a quadra ontem, Domi, e perdeu para Santo André. Foi no ABC Paulista, ontem à noite, pela quarta rodada do retorno da Liga Nacional de Basquetebol Feminino, 77 a 69 para as paulistas. Jogar lá é sempre complicado. Foi a sétima derrota da equipe Blumenauense. Derrota que interrompeu a sequência de recuperação, interrompeu a reação da equipe Blumenauense na competição. Com quatro vitórias até aqui, o time permanece na quinta colocação da Liga Nacional e volta à quadra, na próxima quarta-feira, quando enfrenta no ginásio Sebastião Cruz, a equipe do Bax Catanduva. Voltamos ao estúdio. Com você, Domi. Obrigada, PC. São as notícias do basquete. Bom final de semana para você. E agora a gente fala de corrida, porque nesse domingo acontece a meia-maratona internacional de Florianópolis. Mais de 3 mil atletas estão inscritos para participar da competição. E os percursos vão ser de 21, 10 e 5 quilômetros. E tem alerta para o condutor, porque vai ter mudança nas faixas. Das 5, das 4 da manhã até as 10 horas. Vocês estão vendo aí um mapa com qual vai ser o percurso da corrida e os pontos que eles vão passar. A principal alteração acontece na faixa central da Avenida Beira Mar Norte, no sentido centro-bairro. O esporte de hoje vai ficando por aqui. E semana que vem eu estou de volta com todos os destaques do esporte, Maria. Bom final de semana, Domi. Para você também. Tchau, tchau.